Música O índice médio da cesta básica de Piracicaba e região, calculado pela Empresa Júnior de Economia e Administração, sofreu aumento de 0,15% no mês de setembro, passando de R$ 581,60 a R$ 582,42. Nós estamos aqui hoje com a Natália, representante da EGEA, que vai estar nos contando o que influenciou nesse aumento. Natália, eu gostaria de saber o que influenciou nesse aumento de 0,15% e o preço da cesta básica para esse último mês. As categorias que sofreram um aumento foram a de alimentos em 0,20% e a categoria de higiene pessoal, que sofreu um aumento de 0,69%. E dos produtos dos alimentos, quais são os que estão em destaque nesse último mês? O feijão e a batata tiveram uma queda devido ao aumento da oferta, mas o produto de destaque de subida de preços foi o frango, que subiu 4,64%. Isso devido à diminuição da produção e ao aumento das exportações, que diminuíram a carne no mercado. Nesse último mês, você reparou algum aumento, alguma queda no preço dos alimentos? Eu não tenho conseguindo visualizar isso, mas eu vejo que às vezes tem algumas ofertas e outras vezes os preços estão meio altos. Então, na média geral, acredito que tenha havido algum aumento. Quando um produto está muito caro, qual é a alternativa? Procurar outros produtos em outro supermercado? Ah, sim, procurar uma promoção, né? Vamos supor, coisas que você usa no cotidiano, produtos de limpeza, higiene pessoal, que é uma coisa mais... Então, procurar saber onde tem as ofertas para a gente estar adquirindo. Queda só na parte de laticínios, leite, né? E do mais só aumenta mesmo. E você faz uma pesquisa antes de estar comprando, vê os produtos mais baratos? Sim, sim. De primeira mão, sempre acompanho os jornalzinhos de todos os comércios. Depois a gente vem na segunda-feira, que eu também sou comerciante, eu venho atrás dos preços mais em conta. Esse foi mais um Painel Econômico. Mês que vem estaremos de volta com o índice médio da cesta básica de Pirascaba e região. Até lá! Mês que vem!